Olá pessoal, estamos aqui no sítio Mamoeiro, acabo de receber a visita aqui de um amigo, hoje nós vamos conversar um pouquinho com o nosso amigo Vimva, Vimva vai vendo, é um conterrâneo nosso aqui, nascido e criado nessa terra de Mirandiba, tudo bom meu amigo Vimva? Bom, 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 primeiro estar com você aqui, deu? Prazer imenso receber você aqui no sítio Mamoeiro. Receber seu convite e vir aqui, deu? Fazer esse vídeo com você aqui. Pois é Vimva, Vimva, você nasceu e se criou ali no Curral Queimado, né? Eu nasci em Salgueiro, mas fui criado no Curral Queimado, aí de Curral Queimado pra Salgueiro, né? Muito bem, então, você ainda lembra do tempo que passava o trem ali no Curral Queimado, naquela estação do Curral Queimado? Era bom demais, passava o trem de carga e o de passageiro, né? Era de carga, era uma vez por semana e o passageiro era três vezes por semana. Muito bom, tempo bom. Muito bem, meu amigo. Outro dia eu estive lá, conversei com o pessoal lá, com o pessoal dos cadeias, dei uma volta, fiz uma caminhada por lá. Falou com o Fransquinho, eu vi o vídeo. Gente cara, gente boa. Pois é, rapaz. Tem a construção de uma igreja lá também, né? É, nós estamos aí tentando terminar ela, né? Eu estou dando até uma força lá pra gente ver se ele termina, deu? Pois é, a Nora me chamou lá, a Dona Nora, seu esposo e familiar. Mário, Mário Nora. É, me receberam muito bem. E é um lugar fantástico ali. É, é bonito. Pois é. Então, Vim, você teve a ideia de abrir um canal no YouTube, né? Foi, era uma coisa antiga, né? Devia eu ter uns problemas, né? E aí eu resolvi... Contar um pouco da sua história de vida, né? É, falar um pouco da minha história e o canal fazer mais para o lado social. Para ajudar quem não pode chegar até o lado social, né? Que é muito difícil. Certo. Vamos fazer uma caminhadinha aqui. Vocês estão latindo muito? Os cachorros aqui da casa da minha irmã. Vamos lá aqui para a sombra do Algaroba. Pois é, eu tenho assistido aí os seus vídeos. E parabéns, meu amigo. E boa sorte nessa caminhada. Obrigado. É uma coisa nova pra mim, né? Que eu não mexia com isso e não entendia, né? Mas a gente vai fazendo improviso mesmo e a gente vai fazer como nós estamos fazendo aqui. Nós mesmos, não tem assessor, não tem, entendeu? Ninguém. É a gente devagarzinho fazendo e contando a história que eu também... Meu canal é 100% natureza também. É uma coisa que a gente bate com o sertão e a coisa bonita mais. O foco do seu canal vai ser mais a natureza? A natureza e o leito social. Ajudar a quem não pode. Certo. Ajudar sempre, trazer alguma coisa pra eles, né? Certo. E hoje é difícil, sabe? Difícil de mais as coisas, né? É, no lado social você vai... Vai postar assim... Qual é o segmento do lado social? Vai ser distribuição de alimentos? É, é cada alimento pra gente fazer uma cesta básica e hoje... Botar aqui o nome do projeto da gente, do alimento é... É comida no prato. Comida no prato. É. Que projeto bonito. Porque você sabe que muita gente tá passando a fome hoje. Não é brincadeira, não, Deus. Comer mistura é coisa do passado. Nem a classe média é um dia sem, outro não, ou uma vez de semana. E o pobre é pouca coisa mesmo, entendeu? Então a gente tá caçando esse meio, desde a gente fazer uma cesta básica. Dá uma ou duas, quem sabe, né? Mas depende desse trabalho que eu tô falando em petróleo, né? Com apoio do bocado empresário. E a gente vai chegar lá. Deus quiser. Você é o cara que vai junto lá no atacadão, conversar com o dono do supermercado, pedir apoio. Quem vai tudo é eu, não vou pro telefone, não manda ninguém, não tenho assessor, não tenho nada. É eu mesmo, ao vivo e à cura, entendeu? E eles estão prontos pra ajudar. Já me deram carta branca que vão ajudar, Deus. Isso é bom. Ele vai fazer. Quando eu fiquei sabendo desse projeto, logo de imediato eu quis conversar com você. A gente começou pelo WhatsApp. Exatamente. E a gente, vamos estar lhe ajudando na divulgação. Meu convite, meu convite é pra você ficar junto pra gente, entendeu? Isso é uma parte, uma parceria boa. E como nós estamos todos daqui da região, a gente não tem, pra gente não tem, é uma abertura, tanto pro seu canal como pro meu, pra gente tá junto, pra essa luta aí, que é uma luta grande. Vai ser três meses, dois meses e pouco de, a gente vai começar agora, né? Esse mês, o começo de mês, nós estamos começando, vai até o começo de julho. A gente vai fazer o último evento pra poder entregar a cinta básica. Saber entregar, chegar na mão de realmente quem precisa. E hoje a preocupação da gente é essa igreja católica também tá, também junto pra gente, entendeu? Muito bem. Então, nessas entregas é a parte que realmente você já conhece, sabe aonde vai distribuir, né? Exatamente. Eu sei que é uma missão porque eu já andei fazendo algumas entregas, não é fácil, né? Mas junto com as parcerias que você vai ter, vai guiar nessa parte, né? De onde entregar. Com certeza. Eu quero entregar lá a pessoa, guiar pra mão da pessoa certa. Isso é meu objetivo, entendeu? Unimamente você tava em Petrolina, né? É, tava lá, vim aqui só pra essa reunião com você aqui, esse encontro, que a gente já tinha combinado a fazer vários dias, não dava certo, né? Devia ser o canal também, a correria, o meu também. Tô numa correria tremenda. É, mas aí nós vamos fechar junto e vamos longe, se Deus quiser. Aqui nós somos parceiros, nós somos amigos, nós somos parentes, entendeu? Então, não tem distância pra gente não ir, não. Pois é, meu amigo, nós vamos conversar, vamos botar os pingos nos rios e o que eu puder fazer, na medida do possível, eu posso também estar interagindo com você, tá bom? Não, eu vou contar com você e quero você ir lá em Petrolina um dia pra gente fazer umas lives, entendeu? Uns vídeos lá pros empresários que têm vontade de lhe conhecer, entendeu? Que já me falaram isso aí, eu já, que tenho vontade de lhe conhecer também e talvez ajudar também o seu canal. Tá bom, né? E se o seu canal também é muito lado social aqui também, eu sei como é, por isso que eu tô procurando por outros canais, eu não tô indo, estão me convidando por outros canais, mas eu não tô indo pra todos. Já tem dez canais e a tendência aí é a gente fechar com os canais que trabalham no mesmo segmento da gente, a gente fechar com esse tudinho pra gente trabalhar junto. Porque tem muito canal já aqui em Pernambuco, do tubo, entendeu? Então o tubo tem que fazer a parte dela também, ela tá fazendo que é uma plataforma boa, você sabe e conhece mais que eu, tá dando condição pra gente divulgar o trabalho da gente, do Nordeste, do Sertão, do Sertão Central que é aqui. Então vamos ser um de todo mundo pra gente chegar forte lá em Petrolina e mostrar que os canais tubo tem força. É verdade. E essas distribuições das fechas básicas, vai ser aqui pro Sertão? Não, primeiro é ser Petrolina, vamos fazer Petrolina, porque se a gente cadar em Petrolina e parar pra outra cidade, vai ficar sempre, vamos fazer Petrolina, se der certo, a gente vai fazer em várias cidades, vamos fazer Aralepina, Salgueira, Oricuri, entendeu? Verdejante, Verdejante eu quero que você encabeça aqui pra nós fazer em Verdejante, eu também vou dar apoio pra você aqui, então. Mirandiba, porque a lojista vai ser trazida de lá pra cá, 10, 20 toneladas, sabe que já paga, é despesa, entendeu? Então quem é a casa da lá vai ser lá, aí daqui nós vamos fazer, entendeu? Só que todo mundo no canal pode, entendeu? Pode ajudar, entendeu? Mesmo que não esteja lá, não seja lá, mas pode dar uma força, entendeu? Qualquer força que der, eu vou botar o pix da empresa, né? Da gente, do meu canal, né? Que é pra poder, quem quiser ajudar, já vai passar um pix, já tá ajudando, entendeu? Que é pro canal ficar mais forte e mais longe, que tudo é despesa, você sabe, né? Pra andar, se movimentar, quem entenda muito, você sabe, né? Com certeza. É o hotel, o pacimento, a alimentação, entendeu? E a equipe minha é pequena, eu tenho o quê? O pessoal que cuida do canal, minha secretária lá em Pedral, nem eu. É assim, pouca gente, porque primeiro é dinheiro, né? Mas tem os voluntários também que estão chegando também, viu, meu amigo? Tem os voluntários que estão chegando em toda cidade, tem. E tem que ter, sim. Então tem voluntário da igreja, tem voluntário da prefeitura, tem voluntário particular, entendeu? De toda igreja, eu faço parte de toda igreja, porque não vi nem a igreja ensinar o que é ruim, só vi ensinar o que é bom, entendeu? De ter igreja que tem problema em todas, a área tem, né? Você sabe, né? Então a gente não vai olhar pra esse lado, vamos olhar como tá ajudando. E tem que ajudar com confiança, sério que o canal aí é bom, então pode também jogar o canal em toda coisa, entendeu? Verdade. Você sabe disso aí, se já vem muito tempo aí pro canal, sabe mais que eu. Então o meu canal só vai botar também o que for construtivo. Passa, vira a página, hoje é outro dia. Que passou, passou. E a gente tá sempre errando, porque quem tá tentando tá sempre errando. Com certeza mesmo. Só erra quem tenta. Então os consertos vêm depois do erro. Agora a gente não é perversão do erro não, a gente tá sempre consertando pra melhor. Entendeu? Isso é bom. E as críticas, é boa demais. Eu também acho bom demais, entendeu? Que quando a crítica, é sinal que não tá dando certo. É verdade, com certeza. É o que a gente vai ouvir todo dia, né? É, exatamente. Eu acho bom quando bota, e acha, como é que diz, ele dá a opinião deles. Eles têm um ponto de vista deles, né? Exatamente. E se for também, se for também bom, a gente vai seguir. Porque aqui a gente tá pro lado certo. Não tá puxando pro lado de A, nem B, nem C, entendeu? Quer que a coisa funcione, e a gente faz o trabalho da gente, e chega no objetivo. E a área do meu amigo aqui, ó. Tamo filmando aqui, evidente, pra poder ver aqui a... Aqui foi onde tudo começou, a história do canal Sertão Monteiro, viu? É, o Sertão Monteiro começou aqui, ó. Nessa casa aqui, foi o início do negócio aqui. E assim, tudo no começo é difícil, cê sabe, né? Pronto. Eu até quero te contar um negócio. No início, em 2016, eu fiz um vídeo aqui, ó. O canal era... Ninguém me conhecia. Tinha 30, 40 inscritos, mais ou menos. Eu comecei filmando aqui. Quando eu cheguei naquela janela, que o Marquinha tava... desbunhando feijão verde. Escolhendo lá, pra botar no fogo. Foi um vídeo de 3 minutos. Esse vídeo bombou, rapaz. Só que uma pessoa fez um comentário... Valeu. É meu pai. Serrufino. Serrufino ali. Valeu. Serrufino? A pessoa fez um comentário querendo me derrubar, mas... E eu fiquei desanimado, mas continuei. Senão eu tinha desistido, né? E continuei, e deu certo. Graças a Deus. O que é bom, eles acham logo que não vai dar certo. É meu pai, isso senhor. Tamo aqui, conheci aqui o pai de... do meu amigo aqui. É. É, como é que tá, senhor? Prazer. Filho de Agostinho do Corral Queimado. É o que eu falar? Viva. Amor. Tamo aqui, conhecendo aqui seu filho, conhecendo seu lugar aqui, entendeu? Agostinho. Isso. É meu pai. Amor, é seu pai. É. Tá vivo? Não. Eu tenho 3 anos. Eu tenho minha mãe. Minha mãe tem 80 e poucos anos. Eu ia falar no Corral Queimado. É, bom demais. Vai lá um dia pra conhecer. Aí aqui foi bom lhe conhecer, ó. Filma improvisado. Aqui é bom, hein? Que é tudo improvisado. Eu acho bom assim, ó. Eu não tenho tempo de andar, não. É, tem que ser assim, ó. Filma aqui, achou, encontrou, não? Já filmou. Bom demais. É mesmo. Foi um prazer lhe conhecer, deu? Falou, obrigado. É, senhor tem quantos anos? Eu tenho 75. Ah. E dá uma forró mais racha negra. Ah, rigota. Vou fazer, sabe o quê? Vou fazer um somoçal lá no Corral Queimado convidar o senhor pra ir, viu? Pode, que eu vou. São Gonçalo. Agora, esse é bom. Não é o seu Gonçalo, não. É bom. Eu quero a forró de só. Não, tem um forró também lá. Vai ter um forró de São Gonçalo, entendeu? Tudo junto. Convidado também, viu, meu amigo? Muito obrigado. Vai ser muito bom. Vai ser bom demais, viu? Ele é Rufino Antônio, eu sou Antônio Rufino, e vice-versa. É. Só meu filho, o forró dele não me perdoou. Eu conheço. Dali é calabá. É todo jeito, é isso aí. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Então a gente tá fechando uma parceria aí, ele tá querendo ajudar, trabalhar, nós estamos juntos. Viva, vamos dar um tchau pro pessoal aqui. Bora. Meu amigo, valeu, dê um like aí, o meu canal, meu amigo aí, deu. Seu amigo, dê um tchau pro pessoal aí. Alô, tchau pessoal, eu venho da rua. E se inscreva aí no canal pra ficar mais forte. É verdade. Valeu, meu amigo. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau.